Seu power play vai conseguindo avançar aos poucos no mapa, só que a Rinsga tá vivíssima na partida e vai conseguindo se defender. Não estão arriscando nada aqui. Foram pra cima do Vitim, passou de novo no vacio, o Revan se delicia, se repose, choca! Toda as Ekaas! Que jogada no top laner! É o Zekas, amigo!